Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o segundo desafio do desafio das 5 semanas para você encontrar o seu estilo. Então se você está perdido aí, está querendo encontrar qual é o seu estilo ou se você já sabe qual é o seu estilo e aí você quer ter certeza que esse estilo passa a imagem que você quer passar com ele, cara, fica ligado nessas 5 semanas porque você vai ou encontrar o seu estilo ou você vai ter certeza que você está no caminho certo. Se você perdeu a primeira semana do primeiro desafio eu vou deixar aqui em cima, vá lá, dá uma olhada e aí, gente, é importante que você faça todos os 5 passos para quando chegar na quinta semana você conseguir de fato saber e ter certeza de qual é o seu estilo. Se tu curte conteúdo de moda masculina, cara, tu está no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Então vamos lá. O meu objetivo com o vídeo de hoje é te ajudar a fazer um autoconhecimento. E galera, é o seguinte. Aquele lance que a primeira impressão é que fica, isso é fato, isso é comprovado. Isso não é um ditado popular sem, sabe, nenhum tipo de comprovação. Isso é fato. A primeira impressão que a gente causa quando a gente conhece uma pessoa, ela fica. Claro, a gente consegue depois desfazer essa imagem? Consegue, mais ou menos. Mas enfim, é melhor você já garantir uma boa impressão assim que você conhece uma pessoa. E aí várias coisas estão incluídas ali nessa primeira impressão. De repente, se você fala demais, se você fala de menos, se você, sei lá, você está fedendo, se você não está fedendo. Enfim, são várias coisas que vão contribuir para essa primeira impressão. E uma delas, a mais forte, são as suas roupas. É a forma com que você está vestido. E eu não estou dizendo aqui que é você estar vestido com roupa de marca, que é você estar vestido com roupas caras. Embora isso vai influenciar, sim, a forma que a pessoa vai, a impressão que ela vai ter de você. Vamos lá, se ela te conhece e aí você está com o tênis da Balenciaga, está com uma camisa da Gucci, está com o cinto da Dolce & Gabbana, enfim. Por aí vai. A primeira impressão que ela vai ter de você é o quê? Pô, você é um cara que tem dinheiro, você é um cara que se preocupa ali com as suas roupas. E aí, enfim, esse é só um exemplo que eu dei. Mas, vamos lá, de repente, você quer passar uma imagem mais séria, você precisa passar essa imagem, de repente, por conta do seu trabalho, enfim. E aí, se você está com uma camisa, sei lá, de super-herói, você não vai conseguir passar a seriedade que, de repente, você precisa. São exemplos bem gritantes que eu estou dando aqui para você conseguir entender. E aí, isso vai muito além. Com as suas roupas, a forma de você se vestir, cara, várias coisas que dá para a pessoa ter uma primeira impressão. Primeiro, se você é uma pessoa que se preocupa com o seu corpo, se você é uma pessoa desleixada ou não, ela consegue perceber o seu grau de instrução, dependendo das suas roupas, enfim, são várias coisas que vão contribuindo. Algumas vezes, esse estilo que você está passando, passa a verdade de quem você é. Quando você está com o seu estilo alinhado à sua forma de vida, ao seu lifestyle, você está com o seu estilo alinhado com a imagem que você quer passar. E aí, você consegue dar um match lá, está tudo certo. Mas, de repente, você está querendo passar uma imagem, mas as suas roupas não estão te ajudando nessa primeira impressão, não estão te ajudando a causar essa imagem. E aí, acaba que tem uma distorção nisso daí. Então, por isso, é bom o autoconhecimento. É você saber a imagem que você está passando, se ela está alinhada com a imagem que você quer passar. E aí, galera? Eu já falei isso num vídeo aqui, e aí eu dei uma olhada nos comentários. E, cara, eu não estou dizendo aqui de uma pessoa boa ou ruim. Mas, o que eu estou falando aqui é da gente alinhar a sua forma de ser, o seu lifestyle, a imagem que você quer passar, com o seu estilo. Beleza? Vamos lá! Entendido tudo isso que eu falei aqui, se você ficou com alguma dúvida, você deixa aqui nos comentários. E agora eu vou te dar dois passos para a gente começar esse autoconhecimento. Vamos lá! O primeiro passo é o seguinte. Você separar três fotos de como você se vê. E, assim, essas fotos não podem ser fotos suas. Tem que ser fotos que você procura na internet, procura em revista, enfim. Hoje em dia, com Instagram, Pinterest, enfim. Você vai lá e você busca a imagem de um cara que esteja vestido da forma que você se vê. E aí você vai lá, faz esse exercício, procura essas três fotos e separa. Beleza? Não estou falando de pessoas. Não é para você pegar três pessoas parecidas com você como pessoa, como estilo de vida. Não! A gente está falando de roupa aqui. A gente está falando da forma que está vestido. Então, o primeiro passo é você pegar três referências de roupas, de pessoas vestindo roupas, de forma que você se veja ali, né? Tipo, as roupas são parecidas com as suas, o estilo é parecido com o seu. E o ideal é que não sejam fotos suas. O segundo passo é você pegar, na mesma forma, só que de fotos de roupas, de como você gostaria de ser. E aí o interessante é que não seja roupa sua. Vamos supor, ah, eu fui numa loja, vesti uma roupa de como eu gostaria de ser e tirei a foto. Não! Não é esse o exercício. O exercício é você pegar essas fotos de pessoas aleatórias, Instagram, Pinterest, por aí vai. Beleza? Esse é o desafio dessa semana. Na semana que vem eu vou explicar como, o que a gente vai fazer com essas três fotos. Então, não adianta eu ficar aqui falando se você não separou as fotos. Então, se você está aí engajado em encontrar o seu estilo, assiste o primeiro vídeo, separa essas três fotos de como você se vê e essas três fotos de como você gostaria de ser. Deixei esse desafio lá no meu Instagram. Se você não me segue no meu Instagram, vai lá, me segue no Instagram, dá uma olhada, deixei esse desafio lá. E aí é o seguinte, para eu ver que você está cumprindo o desafio, posta nos stories essas três fotos de como você se vê e essas três fotos de como você gostaria de ser e me marca em todas essas fotos que eu vou dar uma olhada lá. Beleza? Lembrando que no final dessas cinco semanas eu vou ver uma pessoa que tenha cumprido os cinco desafios. Eu vou escolher um para fazer uma consultoria de duas horas online comigo por Skype. E aí a gente vai tirar todas as dúvidas. E aí, enfim, você vai ter uma consultoria ali tete a tete para tirar todas as dúvidas e você vai saber exatamente qual é o seu estilo. Se você ficou com dúvida ou você conseguiu descobrir o seu estilo e você quer trocar mais ou... Enfim, vai ser uma consultoria de duas horas para você tirar todas as suas dúvidas, beleza? Então, não esquece de cumprir o desafio lá no Instagram, beleza? Lembrando que a gente está rumo a 100 mil inscritos aqui no canal até o final de janeiro. Então, se você curtiu aqui os vídeos do canal, se você curte, você é um daqueles que deixa aqui aqueles comentários que, cara, fazem os meus dias ficarem muito melhores quando vocês falam que curtem conteúdo, que eu consegui ajudar vocês de alguma forma. Eu fico muito feliz em ler esses comentários. Então, cara, eu peço a tua ajuda. Compartilhe esse vídeo aí nas redes sociais. Compartilhe esse vídeo no WhatsApp com o seu primo, com o seu tio, com o seu vizinho, com o seu amigo, enfim. Deixe um comentário aqui embaixo e curte o vídeo que aí o YouTube vai entender que é um conteúdo relevante e ele vai mandar para mais gente. Você vai me ajudar a chegar a 100 mil inscritos até o final do mês, beleza? E é isso aí. A gente se vê aqui no desafio da semana que vem, o terceiro desafio. A gente se vê também, né, nos próximos vídeos que vão ter aqui no canal ou lá no Instagram. Tchau! Peraí, antes disso, me diz aqui nos comentários se você conseguiu organizar o seu guarda-roupa, que foi o desafio, né, da semana passada. Me diz aqui se você fez o inventário, se tá tudo no esquema. Me diz aqui que eu quero saber como é que tá o andamento aí, beleza? E aí E aí E aí E aí